Quando se fala em cultura italiana, logo vem à mente a famosa culinária do país. Mas a Itália possui também muitas outras artes em evidência. Entre elas, a cinematográfica. É a segunda vez que a festa do cinema italiano vem à Goiânia. A mostra, que reúne 11 filmes produzidos na Itália, acontece também em outras 15 cidades brasileiras. Algumas obras consagradas, como o filme Silvio e os Outros. O último longa é do aclamado diretor Paulo Sorrentino, sobre o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Longas premiadas como Noite Mágica, Daphne e O Melhor da Juventude, que é dividido em duas partes, cada uma com três horas de duração. Ao assistir o filme, a italiana, que vive no Brasil há muitos anos, recordou o país natal. A saudade, né? Foi muito bom. O filme é um espetáculo. Eu amei. Foi um filme bem longo, três horas de duração. Mas foi maravilhoso. A estudante de artes visuais, que é apaixonada pela cultura italiana, fez questão de também vir assistir. Isso não é uma forma de você vivenciar esse povo, essa cultura em si. Radicado no Brasil há mais de 40 anos, Armando participa de um grupo que ajuda a divulgar a cultura da Itália no Estado. Nós apoiamos todos a cultura italiana, que pode expandir no mundo inteiro. Os filmes estão sendo exibidos no cinema Lumière do Banana Shopping. Os ingressos são R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Mais informações no site festadocinemaitaliano.com.br. O festival segue até o dia 21, todos os dias, com ao menos três sessões por dia, a partir das duas da tarde. Então as pessoas podem vir, conferir o novo cinema contemporâneo da Itália, que está vindo aqui para o Brasil.